Que piso? Não recebi nada no viagem, Wilson. Não tem piso salarial, ninguém está recebendo nem um centavo. Pessoal, vou fazer um vídeo super rápido aqui, não vou nem colocar a vinheta. Várias pessoas aqui vieram nos comentários dizer que não existe piso, que não está recebendo nada e que ninguém faz nada. Olha, eu postei um vídeo falando sobre um reajuste, um possível reajuste para o ano de 2025, para o piso salarial da enfermagem que está na lei 14.434 e muita gente aqui criticou bastante. E a gente fica um pouco triste porque a gente vem trazendo informações, a gente vem aqui tentando de uma certa forma incentivar as pessoas a acreditar, a brigar, a buscar, a lutar e fazer alguma coisa. As pessoas fazerem alguma coisa para que receba o auxílio financeiro complementar da União. Não é piso como a gente gostaria, isso aqui eu já falei várias vezes desde 2022. O primeiro canal a falar sobre piso salarial, sobre o PL2564, foi o meu e depois vieram outros canais. Alguns já até desistiram desse tema, não falam mais sobre isso, falam de outras coisas. E a gente continua aqui falando sim porque existe uma lei, o governo manda um repasse, pois foi assim que o STF determinou. Infelizmente o seu base continua o mesmo e para isso existe uma alternativa. Eu já falei aqui, para quem me assiste direto sabe do que eu estou falando. E aí vem pessoas criticar o trabalho da gente. Eu postei a mensagem aqui, o vídeo do Davi Apóstolo, fazendo um cálculo de 6,87% em cima do base, em cima do base não, em cima da nossa lei do piso, que daria em torno de R$ 5.035 para o enfermeiro, aí o técnico vai ser 70% disso e o auxiliar 50% desse valor. Teve gente que criticou porque eu não falei do técnico e do auxiliar. É só fazer a conta, é só fazer a conta, regrinha simples de 3, aquela regrinha que a gente faz para medicação quando a gente coloca no soro do nosso paciente. Bem, então, infelizmente as pessoas gostam de criticar. E aí o Davi fez essa análise importante, porque vai ter um aumento do reajuste do salário mínimo e tem que ter um reajuste do auxílio financeiro complementar da União, se você prefere chamar assim. Mas tem que ter um reajuste da lei do piso, da lei 14.434, de R$ 4.750. Se jogar aí os percentuais, vai passar um pouquinho mais de R$ 5.000. Foi isso que o Davi Apóstolo colocou e foi isso que eu falei, foi sobre isso que eu falei, dessa possível, deste possível reajuste. Então a gente torce, sim, para que isso aconteça e vamos brigar, sim. Mesmo que você não queira que a gente brigue, mesmo que você queira que a gente fique calado e acha que é problema de um governo e não faz nada. Porque essas pessoas que criticam, eu aposto que nem em assembleias elas vão, de sindicato, brigar, lutar, dar sugestões. Eu aposto que elas nem vão para a rua também fazer manifestação, pegar um cartaz, pegar uma bandeira, pegar o microfone e falar. Falar nos comentários é fácil. Eu quero ver falar nas ruas, na frente dos hospitais, como vários colegas aqui têm feito, que muitas vezes isso acaba custando o seu emprego. Aí fica quietinho e escreve aqui nos comentários. Nós vamos continuar brigando, sim, e trazendo informações relacionadas ao piso salarial, relacionadas ao auxílio financeiro complementar da União. do jeito que está, gente. Ah, meu base não mudou nada. Então, aproveite. Esse é o momento, ano eleitoral. Escolha alguém que vai lutar pelo seu base, que vai criar uma lei, vai aumentar o seu base. É possível fazer isso, sabia? É possível. Depende de você. Agora, ficar aqui na internet só criticando, reclamando, aí, gente, não vai ter piso salarial, não vai ter auxílio, e você vai continuar sem receber nenhum centavo. E parabéns aos que vários também comentaram, dizendo que aqui eu estou recebendo, no Pará, enfim, vários outros estados aqui colocaram nos comentários que está recebendo sim. Então, não ignore esses outros estados que estão recebendo, esses outros municípios que lutaram e estão recebendo. Parabéns para quem está recebendo. E para quem não está, vamos para a rua, vamos para a luta, vamos fazer mobilização, manifestação. É possível, é só você acreditar. O vídeo foi esse. Desculpe o desabafo. Eu peço para que deixe o like, isso é importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, é claro, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.